Êêê, parelinha da Carol tá de volta! Gente, tudo bom? Hoje eu voltei pra mostrar uma coisa muito legal pra vocês que eu aprendi. Como vocês sabem, tudo que eu aprendo eu adoro vir aqui compartilhar com vocês porque eu acho que a vida é mais legal assim, não é? Vim mostrar pra vocês aqui uma receita 3 em 1. Hoje a gente vai falar sobre o coco. Aqui eu tenho dois cocos picados. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar hoje aqui na cozinha. O coco, além de fazer parte de um dos recheios que eu mais amo no mundo, que é o Prestígio, ele também serve pra fazer algo muito saudável. Pesquisando por aí, eu descobri que dá pra fazer 3 coisas, no mínimo, com o mesmo coco. A gente vai fazer leite de coco natural, creme de leite de coco, que isso eu achei o máximo, e farinha de coco. Farinha de coco, ela é pura fibra, então ela faz muito bem pra gente. Fica ligado no próximo panelinha que vai ter receita com a farinha de coco. Receita super fácil, como todas que eu trago aqui pra vocês. A gente pode utilizar esses ingredientes em várias receitas, ou passo a passo. Só vai precisar do coco, aqui eu tenho dois cocos, liquidificador, água morna. Não tem medida pra água, vai depender da quantidade de coco que você utilizar. Então a gente vai colocar o coco aqui, e vai colocar a água morna só até cobrir esse coco. E vai colocar o recipiente aqui, e vai colocar um pano de prato por cima, e a gente vai coar aquele coco que a gente bateu. É só, esse aqui é o leite de coco que a gente acabou de coar, o leite de coco natural. E aqui dentro, tá toda a fibra do coco. Olha só. E é isso aqui que vai virar a nossa farinha de coco. Mas antes, vou colocar esse leite aqui na geladeira por 24 horas num recipiente. E amanhã, a gente vai ter o leite de coco e o creme de leite. Vou mostrar pra vocês. Adentro desse copo transparente, isso aqui com tampa. Vai colocar aqui na geladeira por 24 horas. Esse leite de coco, gente, ele vai se dividir. Parte pra baixo, vai ficar o soro do coco. E em cima, vai virar creme de leite natural. E gente, coloquei aquela fibra que tava no pano de prato. Vou espalhar aqui numa forma. Espalhar na forma, e vai levar ao forno. 200 graus. Por mais ou menos meia hora, você tem que ficar de olho. Enchendo isso aqui, de tempos em tempos, até ficar bem douradinho. Ficou pronta a nossa farinha de coco. Olha lá. Essa é a farinha. E no próximo panelinha da Carol, eu vou ensinar uma receita delícia e facinho e rápida com essa farinha aqui. Tá bom? Olha aqui, gente, na geladeira. Lembra que eu falei pra vocês que ele ia se dividir? Então, 24 horas depois, ficou assim. Aqui embaixo, é o soro do coco. E aqui em cima, virou creme de leite natural. Pra ele voltar a ser o leite de coco que a gente fez, se você quiser usar ele como leite de coco, é só chacoalhar, bate de novo, se quiser, no liquidificador, ele volta a ser o leite de coco. E eu vou mostrar pra vocês a consistência desse creme de leite. Fica bem cremoso, bem consistente. Delícia, gente. Uma gordura, mas é uma gordura natural, né? Bem diferente do creme de leite que a gente tá acostumado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do coco. Soro, que tá aqui embaixo, dá pra gente bater no suco verde. A gente usa o creme de leite que tá aqui em cima. E essa parte aqui do soro, a gente pode bater no lugar da água. Fica muito gostoso. Obrigada por assistir. Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal pra receber a notificação dos outros vídeos. E ficar por dentro das novidades. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.